Se é bom, barato e prático, tá ótimo pra você comprar. A gente resolveu deixar tudo mais prático ainda, tá? A gente veio pra Antônio de Barros, como você viu aí no seu vídeo, né? Tem muitas lojas interessantes, todas elas abrem de domingo a domingo e é só correr pra cá. Antônio de Barros é uma rua bem conhecida do Tatuapé, fica pertinho da ponte do Tatuapé ali na Rádio Auleste, tá? Da Celso Garcia, não tem como errar, gente. Venha, faça festa, compre bastante, que os preços estão lá embaixo, hein? Aproveita!